Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção Tra. Com uma palca aqui Vamos, vamos Preparar pra tocar Preparar pra tocar Vamos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí